Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Se você não é inscrito, já te convido a se inscrever, ativar as notificações, deixar o like e também deixar seu comentário. No vídeo de hoje vai ser uma continuação do vídeo passado. Ele ficou muito longo, então eu dividi em dois. Então o vídeo de hoje vai ser mostrando as cumprinhas fofurentas que minha mãe fez para lá. Foram poucas coisinhas, mas eu vou dividir tudo com vocês e compartilhar aqui com vocês. Coisinhas baratas, coisinhas mesmo bem simples. Sejam muito bem-vindos aqui neste cantinho, um cantinho de entretenimento para toda a sua família. Então vamos acompanhar o vídeo. Vamos, vamos! Já estamos em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, chegamos em casa. Mostrei algumas coisinhas aí para vocês, né, que a minha mãe comprou. Comprou umas coisinhas para casa que ela estava precisando e agora eu vou fazer o nosso almocinho. Tchau. Tchau, tchau. Esse aqui vai ser o almocinho deles. Eu ainda vou terminar aqui, só dando uma refogadinha, tá bom? Ainda vou colocar o restante dos temperos, tomate, cebola e também os legumes e uma batatinha. Eu vou fazer carne moída com batatinha. Não sei se eu vou finalizar toda a receita mostrando para vocês, mas esse aqui é o início de tudo. E aqui o arroz que eles vão comer. Eu não vou almoçar isso aqui, tá bom? Eu vou fazer uma outra coisa para mim. Eu vou fazer uma batata doce cozida a vapor. Bom, gente, eu acabei de mostrar para vocês o almocinho que eu estou fazendo aqui para minha mãe e por vida, né? Um arrozinho branco e uma carne moída. Ainda não finalizei, mas já pus aqui para dar uma refogada. Daqui a pouco eu vou adicionar os temperinhos. Eu não vou mostrar todo passo a passo, mas eu vou mostrar apenas esse início. Nessa puscoizeira aqui, eu vou fazer batata doce cozida a vapor. Eu ainda não achei a peça aqui de dentro, de como no meio, mas eu vou procurar e depois eu volto aqui com vocês. Então, eu vou pedir para vocês mais uma vez, se inscreve aí no canal, deixa o like. Também comentem que através do seu comentário eu vou dar um abracinho em você, vou fazer aquela visitinha de dar um abraço. Também, gente, ative as notificações, assiste todo o vídeo e me acompanhe. Se você quiser acompanhar esse cantinho aqui, já se inscreve aí. Esse botãozinho inscreve, tá bom? E, gente, olha como está a fumacinha aqui para vocês. E o arrozinho já está assim também. Minha mãe, quando chegou cansada, que ela passou a noite toda trabalhando, né? Porque depois que ela chegou do trabalho, ainda fomos colher material para fazer sair de lá. Fomos até o centro, que vocês viram, acompanharam aí. E quando chegamos em casa, ela super cansada foi tomar um banho e foi deitar para descansar. Eu não compartilho aqui coisas que vão criar polêmica para me crescer, para me aparecer. Nem que seja custo de polêmica. Polêmica aqui é um cantinho de paz. É um cantinho que eu gravo a minha vida. Eu divulgo a minha vida com vocês. Mas eu gosto muito de divulgar, gente. Também outros conteúdos. Tem uma plataforma aí que começa com K e termina Uai, né? Essa plataforma, lá eu gravo outro tipo de conteúdo, né? Aqui nessa plataforma, eu gravo tipo meu diário de vida, né? Que eu compartilho aqui minha vida com vocês. Não tudo por tudo, mas coisas da minha vida que são real, são verdade. E eu gostaria muito que vocês viessem fazer parte também desse cantinho de paz. Se inscrevessem no canal aí com o botãozinho. Se inscreva, se inscreve no canal. Deixe o seu like, comenta. Vamos comentar no vídeo dos nossos amigos e vamos comentar com amor, comentar com respeito, respeitando sempre as opiniões contrárias às nossas, porque elas existem, né? Elas existem, essa diferença, essa diversidade existe. Nós temos que respeitar. A verdade é essa. Então vamos sempre comentar, mas comentar com amor. Gente, é através do seu comentário que eu vou lá dar um abracinho a vocês, tá bom? Então, mesmo que demore um pouquinho, porque minha vida aqui é uma correria, mas eu irei lá, sim. Gente, agora eu vou cuidar um pouquinho aqui em casa e depois eu volto com vocês. Eu desisti da batata doce porque eu demorei achar esse aqui. Eu demorei a encontrar esse trem aqui, ó. Então, pro meu almoço de hoje eu resolvi fazer esse aqui, que é uma receita que eu sempre faço quase todos os dias e hoje vai ser, novamente, eu adoro. Berinjela picada. Vou usar essa frigideira aqui. Ela é uma frigideirinha bem velhinha, mas eu adoro essa frigideira porque ela é pequena e ela cozinha super bem. Meu arrozinho sem óleo, gente, não tem óleo, só um pouquinho de azeite, um fiozinho mesmo que eu fiz, ó. Ficou soltinho, soltíssimo. Já está no ponto, agora é só desligar o fogão. Vou deixar um pouquinho aberto e está pronto o nosso arroz. Vou realizar esse vídeo por aqui. Mostrei aí pra vocês o nosso almocinho de hoje. O arroz já está pronto. A minha berinjela já está no fogo. A carne moída eu vou finalizar ainda. Então, pra vocês que acompanharam esse vídeo, fiquem todos bem. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigado.